Os pacientes de ortodontia estão cada vez mais exigentes com a estética, não é verdade? Então, nada melhor do que um fio estético que não descasque e que dê toda a confiabilidade para que a gente resolva os nossos problemas ortodônticos no consultório. Veja essa dica de hoje da American Ortodontics. Olha só, pessoal, eu já falei aqui dos brackets estéticos Iconics, a linha de brackets estéticos, um dos brackets estéticos da American Ortodontics, tá? O que eu ainda não tinha falado é que também a American Ortodontics tem o fio, o arco Iconics, um arco super estético, fabricado lá na fábrica da American Ortodontics nos Estados Unidos, com material japonês, que é produto mais confiável do que matéria-prima japonesa fabricada nos Estados Unidos, é isso mesmo, a American Ortodontics sempre pensando em melhorar o nosso dia a dia clínico no consultório. Se a gente quer um tratamento estético, tem que ser com um arco estético, que não descasque e a American Ortodontics está trazendo esse fio com memória de forma, níquel titânio, super elástico, para a gente ter estética e eficiência e entregar os resultados para os nossos pacientes. Gostou dessa dica? Então não perca a oportunidade, vai aqui na descrição do vídeo e procura o melhor lugar na sua região para adquirir os arcos Iconics, estéticos de Rodion, super elásticos da American Ortodontics. E claro, não esqueça de se inscrever no nosso canal para você sempre receber as novidades de produtos, de cursos e de conteúdo da nossa linda ortodontia. Um beijo para vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho